Em um vídeo, delato conta que destino dinheiro a senadores do PMDB Em depoimento filmado pelo Ministério Público, o ex-diretor E daí Pérez Marcas revela que pagou despesas de campainha de auxílio de Oliveira Líder do PMDB do Senado O lobista Milton de Lira se tornou conhecido em Brasília por abrir o Senado Ligado ao presente congresso, reinam calheiros do PMDB de Alagoas O empresário transitava com felicidade entre os integrantes do PMDB Até entrar na mira da Lava Jato quando algum empresário tinha qualquer Dificuldade em marcar um encontro com o parlamentar bastava ler E ele ia entrar em ação, resolvia o impasse Em troca o lobista pedia uma ajudinha financeira para as campanhas E seu amigo político segundo revela o delator Nelson de Mello E o ex-diretor de fabricantes de produtos de saúde e bem-estar hipermarcas Eu tenho entendimento que tudo é pago por mim Então esse deve ser o recurso chegado aos senadores para sua campanha É o caminho normal deveria ser esse Deveria doação formal contra Mello em seu depoimento Prestado ao Ministério Público Federal Gravado em vídeo Conforme a veja já revelou Já em junho o ex-diretor de hipermarcas Narrou aos investigadores como funcionava o esquema de repasse de dinheiro Destinado a ajudar os senadores do PMDB